nas usinas do Rio Madeira ou em subestações no Mato Grosso. Mas para uma empresa estadual, você tem uma coisa mais importante que é o resultado econômico. É você investir no teu lugar de origem, aonde você foi. A Coppel foi feita para gerar, transmitir, distribuir energia aqui no Paraná, mas também para promover o desenvolvimento econômico e social desse estado. E a Coppel não tem mais grandes obras de energia para fazer dentro do Paraná. Então, um outro projeto que possa ocupar esse espaço é extremamente desejável. E a gente acha que existe uma sinergia enorme entre o que a Coppel faz hoje, na área de energia, com uma rede de comunicações totalmente nova, diferente de tudo que nós já tivemos aqui, e a nível das necessidades que o desenvolvimento do Brasil vai exigir para um muito curto espaço do P. Esse é o modelo. Então, usando a infraestrutura que existe, passar as fibras óticas até o cliente final. Essa rede é uma rede de transporte IP, da capacidade e capacidade de suportar qualquer tipo de aplicação e qualquer tipo de serviço. Vocês sabem que a partir da digitalização das informações, você pode passar dados, voz e vídeo em cima da mesma rede, sem qualquer problema. O operador de rede controla a relação entre os clientes e os provedores de serviço garantindo a qualidade. E, por último, você tem uma camada, uma plataforma, onde todos os provedores de serviço que desejarem podem prestar serviço ao cliente final, de acordo com a oferta que façam para esse cliente. Ou seja, você tem liberdade de escolha. Você pode escolher o provedor que é melhor, que atender, que tiver uma condição mais adequada para a necessidade e formatar um serviço mais de acordo com o seu desejo. As vantagens, então. Para Coppel, oportunidade de expansão que ela hoje não tem. Uma rede dessas, diferente das redes das operadoras tradicionais, ela tem uma alta taxa de penetração. Quer dizer, você fazendo uma rede dessas para prover muitos serviços, você tem muito mais pessoas na mesma região que a gente está passando. Isso torna o custo mais barato para cada uma dessas pessoas. Na medida que isso é mais barato, você tem o maior número de pessoas utilizando aquela rede, você consegue fazer com que essa rede vá cada vez mais longe. E baixa a taxa de desligamento. Normalmente, você não desliga a rede, você quer desligar o serviço do provedor que não está feito adequadamente. E o desligamento, o Churps, o Churps, o Churps, o Churps, o Churps, o Churps é um problema muito sério, porque você sabe como as pessoas mudam, lá da média, da FBA, 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 da FBA. E aquela infraestrutura que tinha sido feita ali acaba se perdendo durante o tempo. Então, reduzir o Churps também é algo que reduz o custo da rede e, portanto, permite que você consiga prestar serviços cada vez com valores mais baratos. O cliente vai ter serviços mais eficientes, porque, evidentemente, está criando uma competição de serviços. Libertade de escolha, preços justos. O Paraná, empregos, produtividade e aumento de renda, que a gente sabe que redes modernas proporcionam. E os provedores de serviços que hoje não têm rede, porque têm a oportunidade de oferecer serviços contra os monopólios, que hoje não dão acesso na rede existente. Essa rede é uma rede aberta, ou seja, qualquer provedor de serviços que deseje pode participar dessa rede. E neutra, ou seja, ninguém que opera a rede vai estar interferindo no seu serviço para que você não prejudique algum serviço que a operadora deseja. Por exemplo, muitas vezes você usa um Skype e você sente que o Skype entrecorta quando você está utilizando. Mas o Skype é um serviço extremamente barato em relação a uma ligação de uma distância. Então, se imagina uma empresa com o Skype, como ela pode fazer muito mais coisa, ela tem diversas vantagens usando o Skype em relação a usar a telefonia tradicional. Evidente que as operadoras que detêm a rede não querem que você trapegue o Skype. Sempre que podem, apesar de ser até ilegal, elas interferem no tipo de transmissão que você está fazendo ali, até para eu dizer que o serviço não tem uma qualidade suficiente para você poder usar de forma corporativa no meu escritório. Meus amigos, a ideia aqui era mostrar para vocês o tempo que eu estava fazendo. Eu até gostaria de saber se isso faz sentido para vocês. O programa está iniciando, nós já prestamos os serviços de banda extra larga, de 100 Mbps por segundo, de internet cobrado pela demanda efetiva, tem uma série de coisas. Ele ainda está oferecido para empresas, porque o custo dele é muito alto em função daquela rede de acesso. Agora, a gente está implantando aqui, o cultivo, uma rede de fibra ótica de alta capacidade, chamada POM, que é uma rede de ótica passiva, que se consegue hoje, entre um cliente da Coppel e o cliente que eu vou ter presença, tem uma fibra exclusiva. Agora, para regiões mais densas, porque nossos clientes estão espaçados no Estado do Paraná. Então, agora a gente está criando redes mais densas para que você consiga, usando uma tecnologia que permite que você passe a rede previamente e você vai derivando da mesma fibra ótica a cada cliente. Isso torna o custo mais barato. Inicialmente, vai ser implantado nessa região aqui, que a gente chama de Centro Novo de Curitiba, e na região do Centro Cívico. Nós queremos, a gente domina muito bem a tecnologia de fibra ótica, e revivir apenas ponto a ponto, usando uma fibra por cliente, mas a gente precisa aprender como usar isso aqui, porque é exatamente o tipo de tecnologia que eles usam no japonês e que deu ao japonês aquela penetração. Óbvio que o japonês é pequenininho, concentrado, mas a gente acredita que esse modelo pode funcionar. No desenho que eu mostrei a respeito da rede aberta, você deve ter visto até pelo fato de ter coisas escritas em inglês, que é aquele livro, então eu fiz aquilo. Eu, no meio do... Quando a gente estava tentando buscar um modelo, porque nós não tínhamos referência, porque ela tem uma situação aqui, que era uma situação atípica, a gente não tinha ninguém confiar. Então começamos a procurar alternativas. E na Suécia, as empresas de energia elétrica são empresas municipais, às vezes públicas, às vezes privadas, e justamente elas estão fazendo esse tipo de modelo. Elas estão colocando a fibra ótica, estão me dominando a fibra ótica, tem aí uma empresa aqui de software que faz essa plataforma, e os operadores passam a prestar serviço assim nessa plataforma. Eu estive visitando o pessoal nas festas, e fiz uma coisa interessante, porque lá você fala em 100 megabits por segundo. Eu não controlo o tráfico de nada. O meu nome do Skype foi inventado nas festas. E o que aconteceu? Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma empresa dessas, que estava no táxi, dizendo, mas o que vocês usam exatamente em 100 megabits por segundo? E nesse momento, o motorista do táxi falou, ah, isso eu posso responder para o senhor. Eu disse, bom, então me diga, o que acontece? Ele falou, olha, eu e a família moram na Espanha, e eu falo com eles pelo Skype, e a internet antiga que eu tinha, aquela Skype com a imagem, né, não tinha definição, não era bom, não sei o que, então agora eu estou extremamente satisfeito. Mas quanto você paga por isso? Olha, eu não pago nada, isso está dentro do custo do aluguel. Porque lá eles descobriram que esse serviço é tão interessante para os usuários, que o próprio locador, né, ele, o locatário, né, ele acabou incorporando isso no serviço, porque sabe que isso é o diferencial que as pessoas valorem. E perguntei mais ainda para o motorista, e o que aconteceria se alguém oferecesse, então, uma outra casa aqui próxima, né, como se compararia isso? Eu falo também, isso é fácil de responder. No mês passado, apareceu uma casa maior e próxima, né, e eu até pensei em me mudar, mas quando a gente viu que lá não tinha esse mesmo serviço com a internet, de 100 MHz por segundo, a minha esposa se recusou a mudar de casa. Então, eu imagino que a internet, de toda a extra larga, vai ser também heroína. Acho que quem começar a usar, não vai querer parar, e acho que o grande problema, o grande, a questão que nós temos é como que nós vamos identificar um modelo que possa transformar essa situação que a gente está hoje, né. Na telefonia móvel, a gente tem quatro empresas que concorrem, a gente tem ofertas, a gente tem serviços novos, produtos novos, tem uma competição até bastante acirrada. Mas na telefonia fixa, o modelo não vingou. Todo modelo não vinga, está na hora de repensá-lo, pensar diferente. E é justamente isso que a gente falou todo, a gente acha que o Paraná já tem uma situação particular, que nos permite sair na frente disso. Eu imagino que, assim como quem vale para a Coppel, provavelmente vai valer para as outras empresas de distribuição de energia, que tem situação semelhante. Só não trabalham hoje em telecomunicações, então para elas é mais difícil de enxergar essa oportunidade do negócio. E a gente acredita que isso realmente pode transformar o Paraná, ter um estado relativamente pronto e precisa, assim, de uma quebra de paradigma para poder dar saltos, para poder se desenvolver mais rapidamente. Obrigado.